Não, né? Eu acho que não. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia! Vou esperar o pessoal entrar pra me conversar um pouquinho com vocês. Vou esperar o pessoal ir chegando. Vou esperar aparecendo o pessoal aí. O pessoal que foi entrando vai me dando um oi. Oi, Gi, tudo bem? Vou esperar o Facebook avisar o pessoal. Vou esperar o pessoal entrar pra gente poder ir conversando aí um pouquinho, tá bom? Vai dando oi aí pra mim, meninas, pra mim saber que vocês estão aí. Oi, Tiene, tudo bem? Evelyn, Michelle. Um prazer tê-las aqui, viu? Denise. Enquanto vocês vão entrando, deixa eu olhar aqui do lado, se eu consigo ver vocês em outro telefone, pra gente ir conversando também. Oi, Miriam, tudo bem? Oi, Aline. Alê, Grazi. Um prazer ter vocês aqui comigo. Deixa eu ir olhar aqui meu outro telefone, só pra ver se eu consigo falar com vocês e vendo a live, né? E falando com vocês também. Vão entrando. Obrigada, eu que agradeço, viu? A Ana tá falando aqui, né? A Ana Lúcia, obrigado pela grandeza de compartilhar saberes. Eu que agradeço a presença de vocês, é uma honra pra mim estar aqui. Vou esperar o pessoal ir entrando pra gente ir conversando. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui a live. Aqui do outro telefone, pra mim, daqui a pouco eu vou virar o telefone e aí eu vou falando com vocês também. Peraí, tá, pessoal? Só tô esperando o pessoal entrar, né? Já temos 31 pessoas aí. Vou esperar que o Facebook ir criando um público e avisando o pessoal, pra gente começar a conversar um pouquinho. Vão compartilhando já, gente, aqui a live, vão chamando as amigas pra assistir, pra gente ter bastante gente aí, bastante interação. Vou ensinar umas coisinhas muito lindas pra vocês. Vou ensinar umas coisinhas bem doces aí pra gente hoje. 39 já. Deixa eu tentar aqui. Ah, já consegui visualizar aqui. Deixa eu só abaixar aqui o volume, pra não atrapalhar a minha outra live. Ah, consegui. Consegui, tô conseguindo ver vocês. 46 já, que alegria, gente, ter vocês aqui. Pessoal, compartilhem, tá? Compartilhem aí a live. 47 pessoas. Vão compartilhando, gente. Compartilhem aí, pessoal, e entrando, pra eu começar a conversar um pouquinho com vocês. Chamem os amigos, compartilhem nos grupos que vocês fazem parte. Né? 52 pessoas. O pessoal tá entrando. Bom dia, viu, Ana? Bom dia, Magali. Bom dia, Cleide. Bom dia, Aline. Bom dia, Ju. Bom dia, Cida. Bom dia, Vânia. Então, vamos começar, meninas? Tô aqui com 60 de vocês. Deixa eu já ir conversando com vocês. Meninas, muito bom dia. O meu nome é Alessandra Guilherme. Eu sou chefe confeiteira. Eu tô há oito anos aí no ramo, né? De experiência de trabalho. Tem aí uma carga, eu vou dividir bastante com vocês. Vou dividir experiências com vocês também, né? Primeiro de tudo, meninas, eu queria agradecer a Aline, né? Aline, eu chamo ela de Aline Cake Japan, né? Que todo mundo conhece ela. Queria agradecer muito, porque pra mim foi um presente, né? Tá aqui com vocês, ser convidada pela Aline, que é uma baita de uma confeiteira. Uma super amiga, que tá sempre aí ajudando a gente em tudo. Eu queria te agradecer, Aline, do fundo do coração, de todo o conhecimento que você divide com a gente. Porque aprender nunca é demais, né, gente? E a Aline é, sim, uma querida que sempre tá aí com a gente, ajudando a gente em tudo que a gente precisa. De coração, obrigada, viu, Aline? Meninas, então eu tenho lá oito anos de experiência no ramo de confeitaria. Eu sou chefe de cozinha e trabalho com salgados também, não só com doces. Mas a gente tem um buffet, tem uma historinha aí, né? Bacana pra vocês. E hoje, o que eu vim trazer pra vocês? Eu vim trazer um ovo pão de mel. Vou montar uma casinha aqui de chocolate pra vocês, toda modelada. Vou montar aqui uma casinha com esse pão de mel. E por que eu escolhi o tema pão de mel? Porque pão de mel, gente, foi assim, um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque esse pão de mel, ele me levou, assim, me levou pra TV, né? Trabalhava com doce personalizado. Um dia teve uma produtora que me viu, me indicou pra outra produtora. E aí, eu comecei aí, até que eu cheguei numa grande rede de TV, que foi a TV Record, através desse pão de mel. Foi até muito engraçado, foi muito, assim, carinhoso. O pessoal tava lá e começaram, tipo assim, pegar pão de mel e colocar no bolso, né? O pessoal, assim, da TV, foi em rede nacional, foi muito bacana. E aí, depois disso, muita gente começou a me procurar pra fazer bolo personalizado. Fiz vários pra televisão também. Então, eu queria dividir esse amor com vocês, que é esse pão de mel, né? E, meninas, eu vou pedir pra vocês compartilharem, né? Pra muita gente pegar essa receita. Eu vou dar de presente pra vocês a receita do pão de mel, que é o pão de mel exclusivo, que eu uso. E esse pão de mel, meninas, eu vou mandar pra vocês por e-mail, tá? A receita, porque se a gente colocar aqui no Facebook, ele tá mudando hoje as prioridades dele, ele tá mudando tudo. E aí, ele começa a cair a live, cair o alcance, cair um monte de coisa. Então, pra vocês pegarem a receita, entra no link que vai tá fixado, que é no link do site, que é www.chefealessandragilherme.com.br. Lá vocês colocam o e-mail de vocês, vocês vão ficar protegidas, o e-mail de vocês não vai ficar exposto. Pode colocar o WhatsApp também, que a gente sempre manda novidades, sempre manda receitas. E aí, ó, já tá aparecendo aqui o link, já tô vendo aqui, ó. Esse link é fixado, que eu já falei assim, da Guilherme. Coloca lá o seu e-mail, que a gente vai mandar por e-mail pra vocês, tá? Aí vocês não precisam deixar o e-mail de vocês exposto, aqui só eu que vou ter o e-mail de vocês pra mandar essa receitinha pra vocês, tá? Meninas, vou virar a câmera agora, tá bom? E durante a live eu vou contar pra vocês que eu vou dar mais um presente pra vocês, que vocês vão adorar. Porque foi um presente que eu ganhei e eu quero dividir com vocês também, tá? Ganhei esse presente, eu acho que nada mais justo que se de graça veio pra nós, né? A gente também vamos replicar aí pro mundo de graça também o que vocês vão receber. Então fica ligadinho aí que vai ter um presente. 92, daqui a pouco a gente bate 100, gente! Compartilhem, meninas! Compartilhem essa live, eu tô aqui com toda a equipe, né? Todo mundo aqui na maior energia. Meninas, quero contar pra vocês também que pra mim foi uma honra tão grande estar aqui nesse congresso, que eu preparei cada detalhe, preparei tudo com amor. Eu vou passar pra vocês muito detalhezinho. Vocês podem conversar comigo, tá bom? O meu marido vai estar filmando. Se eu não conseguir acompanhar o comentário de vocês, eu tô aqui com outro telefone do lado pra poder comentar o e-mail de vocês, tá? Comentar os comentários de vocês. Pra gente conversar. Vamos passar uma fase de perguntas também, depois que eu sair. É, eles vão passando pra mim também as perguntas, tá bom? Então fiquem tranquilas, que o máximo que eu conseguir tirar de dúvida de vocês, eu vou tirar. E também se eu não conseguir, depois da live, eu entro e vou compartilhando, vou comentando também a live com vocês e eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Primeira vez que te vejo, compartilhem, meninas. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês, tá? Depois vocês procuram lá o meu Instagram, que é Chefe Alessandra Guilherme. O meu Facebook também, que tá como Chefe Alessandra Guilherme. Só colocar aí, gente, Chefe Alessandra Guilherme, que vocês vão me achar, tá bom? Bom, meninas, então vou virar aqui, que agora eu tenho muita doçura pra vocês. Tenho muito chocolate, mel é doce, né? Vou ensinar bastante coisa pra vocês hoje, tá bom? A gente vai trabalhar um pouquinho com chocolate, um pouquinho com pasta americana, né? Eu quero que vocês fiquem à vontade, vão fazendo perguntas, me falem de onde vocês são. Eu também quero conhecer vocês, só que de São Paulo. Mas eu dou aula, gente, online, dou aula presencial no Brasil inteiro. E dou aulas online também. Não só aqui em São Paulo, mas online. Então a gente vai se falar bastante também. Diz aí pra mim, gente, de onde vocês são. E coloca assim, compartilhei. Porque pra vocês se compartilharem, vocês vão ganhar um presente lindo, exclusivo. Que vai ajudar vocês a alavancarem a carreira de sucesso de vocês. Porque eu acredito que a maioria de vocês são todas confeiteiras, né? Que estão aqui assistindo a gente. E quem não é ainda, vai se profissionalizar, vai aprendendo. Que legal, já estamos com 108 ao vivo, né? E aí vocês vão ganhar esse presente pra vocês se compartilharem. Oi, Gi, do Paraná, de Rondônia. Coloca assim, coloca a cidade que você é. E vai compartilhando aí, tá bom, meninas? Eu vou virar a câmera agora, tá bom? Meu esposo vai estar aqui filmando. Ele vai falar comigo. O pessoal da minha assessoria de marketing também, que é a Forbiter. Tá aqui me ajudando. Vai estar aí assessorando vocês também. Com os links pra vocês poderem pegar a receita lá aqui do Pão de Mel depois. Eu vou mandar pra vocês também a receitinha. E vocês vão, entram no site também, né? Que tá aí no link afixado. Que a Aline também colocou. Obrigada, viu, Aline? Pelo carinho. Muito de coração. Muito obrigada pelo convite. E depois a gente vai conversando com mais calma, tá bom? 125. Vamos começar a trabalhar, porque a gente tem muita coisa pra fazer. Tá bom? Meninas, vou virar a câmera agora, tá bom? Agora tô de câmera virada. Deixa eu ver aqui do meu outro lado. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver os comentáriozinhos de vocês. Cês tão me ouvindo bem, gente? Tá todo mundo me ouvindo bem? Vai dar um oi aí pra mim no áudio. Tá? Compartilhei. Que bacana. Deixa eu ver se eu consigo ver o áudio. Ah, tá. Tô aparecendo aqui. O áudio tá bom, gente? Cês tão me ouvindo bem? Visualização também tá boa? Pra gente começar a nossa aula. Fala aí pra mim, gente. Compartilhei. Célia Heleno. Oi, Célia. Tudo bem? Cláudia. Então tá bom. Vamos lá, gente. Então, ó. Primeiramente, meninas, eu vou trabalhar com essas forminhas de chocolate de acetato que todas vocês conhecem, né? Eu acredito que sim. Pra quem não conhece, eu vou apresentar pra vocês. Essas são as forminhas de ovo de páscoa da BWB, tá bom? A gente encontra elas no Brasil inteiro. Não tem, gente, só essa marca, tá? Pra essas formas de pão de mel. A gente tem o da BWB e tem várias outras no mercado. Essa em especial que eu tô usando é da BWB. E eu vou dizer pra vocês dois números de forma. A gente vai usar a 9441. E é bem importante que vocês anotem essa forminha. Porque vocês só vão conseguir fazer essa arquitetura que eu vou fazer aqui se vocês tiverem o material correto. Essa aqui, por ser uma forma assim, ó. Que vocês estão vendo que ela tem mais detalhezinhos. Essa forma, ela é mais difícil de encontrar. Se você não encontrar essa, não tem problema. Não entre angústia, não entre em desespero. Você pode encontrar essa aqui, ó. Que é super fácil. Que é 350. Que é a 50, na verdade. Também da marca BWB. Vou trabalhar também, gente, com essas forminhas de silicone. E essa aqui é a casca de 40 gramas. E a forma é 9546. Ó. Que esse ovo aqui de colher. Eles chamam de... Ovo de colher. Na verdade, é cestinha de colher. Alguma coisa de colher. Tá na embalagem. Mas a denominação é 9546, tá? Você dá cursos na Chocolândia? Ainda tô negociando espaço com eles, viu? Mas se Deus quiser, a gente chega lá. E tem um espaço específico na Vila Ema também, viu, pessoal? Em São Paulo, na Zona Leste. E a gente dá cursos também. Vocês podem depois mandar o WhatsApp ou mandar lá no site mesmo, né? No e-mail fixado. Vocês entram lá no site, mandam o e-mail de vocês. Vai lá, pode conversar comigo. Tem mensagem que depois a gente responde pra vocês. A assessoria também responde, tá? Lembrando que a assessoria que a gente tá aqui, pessoal, tá ajudando bastante a gente. Chega uma hora que a gente cresce bastante e precisa de assessoria. É a Forbiter. Pode falar aí, Helene. Fala aí. Manda beijo pra São Borja, do Rio Grande do Sul. Ah, um beijo. Manda beijo pra Caranhã, dos Carajás, no Pará. Um beijo, viu, pessoal, pessoal de Caranhã e do Pará. Caranhã, que show. Petrolina, Pernambuco. Um beijo, viu? Um beijo pra todos vocês. Um prazer pra mim. Florianópolis. Um beijo pra vocês. Que goiado. No Brasil inteiro. Que legal, meninas. Gente, vou só pedir uma água. Pega pra mim, Juju, por favor. Eu começo a falar muito e aí eu vou me empolgando, seca a garganta, gente. Um beijo pro Guararatas também, tá? Ela tá, tem gente pedindo o seu WhatsApp. Mãe, a gente pode colocar. Fala pra amor o e-mail e a gente responde. Isso, pode colocar o e-mail e a gente responde, tá? Isso. Pode colocar aí. Coloca o e-mail de vocês lá no site, gente, no link que eu mando pra vocês o WhatsApp também. Mas eu vou passar pra vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, que é o 11 976-76-3611. A gente pode demorar um pouquinho pra responder, mas responde todo mundo, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. São Bernardo. São Paulo, São Paulo, São Paulo do Oeste. Rondônia, um beijo, gente, pra vocês do Brasil inteiro. Que delícia, viu? Tô vendo aqui, oricuri. Manda beijo pra Itamaracá. Um beijo, viu, meninas? Então, vamos lá, gente, ó. Agora eu tenho essa outra forminha, tá? Vou repassar aqui as forminhas. A 719, tá? BWB. A 95... 9 mil... Ah, 95, 4 meia. As forminhas que eu vou utilizar. Vou utilizar a 50, tá? Que você pode utilizar também. E vou utilizar a 94, 41, que é essa aqui com o desenhinho, tá? Como que a gente vai utilizar essas formas? Pra quem nunca utilizou. Vamos começar lá a nossa aula aqui, então. Vou colocar, gente, chocolate até a marca aqui, ó. Vocês estão vendo que essa forminha tem uma marca, tá? Tá dando pra ver? Acho que tá dando pra ver sim. Ela tem uma marca aqui, ó. E eu vou colocar chocolate até essa marca aqui, ó. Eu tenho aqui, gente, um chocolate nobre, tá? É um chocolate nobre, branco. Vocês podem usar o branco, podem usar um all-leite, pode usar um chocolate meio amargo. Eu decidi usar o branco, por quê? Porque depois eu dei uma colorida nele. Como que a gente colora chocolate? Só você pegar o corante próprio pra chocolate, despejar aqui, vai mexendo e vai dando a tonalidade que você quer. Esse aqui eu vou usar branco, mas depois eu tenho esse aqui, ó, amarelinho. Deixa vocês verem aqui, ó. Esse amarelinho como que tá, tá? Então eu vou usar o branco logo de princípio e vou colocar aqui o chocolate na minha forminha, até a minha marca. Da forminha. Eu vou despejar aqui. Ela tem, gente, uma marca, tá? Que a gente tem que respeitar, porque senão ela vai transbordar. Vai ser um presente. Que legal, gente. É um prazer ter todos vocês aqui, viu? Vocês vão amar, vocês vão ver que lindo. Pessoal, compartilhem, que pra vocês que compartilharem, a gente tem um presente muito, muito, muito legal. Já vou contar pra vocês qual que é esse presente. Compartilhem nos grupos, compartilhem nas páginas de vocês, chame as amiguinhas. Olha aqui, pessoal. Ó, coloquei na minha marca. Não coloca mais senão, você vai transbordar isso aqui de chocolate. Olha aí, estão perguntando a marca do chocolate. Gente, marca está que eu indico, está que eu uso hoje, tá? Essa aqui é uma Valério. Esse chocolate é uma Valério. Ó, um chocolate bem liquidozinho, ó. Um ponto de mel que a gente está usando. Esse chocolate, gente, é um chocolate nobre que a gente tem que dar choque térmico, tá? Eu não vou dar choque térmico hoje, porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Apesar que por mim eu não me incomodava. Mas eu sei que muitas de vocês são mamães, assim como eu sou, né? Tem várias aí outras coisas pra fazer. Então, a gente tem aulas específicas também. Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, sobre choque térmico. Então, a gente está usando, ó, um a Valério. Mas eu indico o Harald também, um a Valério. Acho que são chocolates bons também, genuíne também. Ó, tenho aqui a minha terceira parte, né? Essa forma é composta de três partes, ó. Uma forma de silicone. Essa forma é legal que ela te dá uma estabilidade. E você tem uma casca uniforme, ó. Agora você vira ela. E você vai deixar o chocolate caindo aqui, ó. Vamos aproximar bem aqui, amor? Pra as meninas poderem ver, tá? Olha aqui, ó. E ela vai ficando assim, ó. Dá uma olhada. Do jeito que ela está aqui, ó. A gente vai levar ela pra geladeira. E vai esperar essa nossa casquinha. Esse acetato, ele vai ficar todo transparente. A hora que ele ficar tudo transparente, ele está bom de sair da geladeira. Gente, chocolate é só pra ficar na geladeira, pra ficar duro, tá? Ficou duro, ele já sai de lá. Desenforma. Espera o chocolate suar um pouquinho. Ele vai ficar um pouquinho cansado. E assim que ele suar um pouquinho, você já pode secar, né? Você já pode começar a manusear. Quer falar alguma coisa, amor? Estou feliz, não, pessoal? Está... Ah, que bom, gente. Que alegria, viu? Ter vocês todos aqui. Pra mim, é uma honra mesmo ter vocês. E meninas, compartilhem. Que eu vou dar um presente pra vocês. Eu não, tá? É minha agência, que é o Farbiter. Que eu vou dar um presente incrível pra vocês, tá? Vocês vão gostar bastante desse presente. É um presente que vai mudar a história de quem ganhar, tá bom? Porque mudou a minha história. Facilitou 500% a minha vida. E vai facilitar de vocês também. A Cátia disse que estou amando a sua larga. Ah, obrigada. Eu vou procurar assim, eu falo bastante, viu, gente? Porque eu acho que eu tenho que ensinar com coração. A gente tem que... Já que é pra ensinar, a gente tem que ensinar detalhe por detalhe. Então, eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência aí comigo. Que é pra eu poder ensinar bem certinho pra vocês. Pra não ter dúvida. Porque depois vocês vão fazer. Vão fazer pra vender. Às três da manhã, ficar maluco. Com dúvida, não sabe o que que faz, né? Então, ó. Fizemos aqui a nossa casquinha. Eu vou deixar essa aqui do lado. Vocês podem fazer com essa aqui também. No caso, eu já tenho aqui minhas casquinhas prontas. Que eu vou trabalhar. Essa aqui, gente, a gente vai fazer também uma casquinha, ó. Que eu já mostrei pra vocês qual que é. Que é 9546. Eu tenho aqui a minha casquinha já pronta, ó. Então, eu vou começar a trabalhar com ela. Essa casquinha saiu da geladeira. Ó. Ela vai sair assim. Pode usar, viu, menina? Deixa eu ver aqui. É, pode usar o funcionado e a nossa... Pode, pode usar, sim. Ela nunca acerta. A Marcia, a Lili, disse, eu nunca acerto. Ah, Stephanie. O que que você nunca acerta, Marcia? Conta pra mim aí. Tô adorando, obrigada. Vão compartilhando aí, meninas. Chamando as amigas, tá? Compartilhem os grupos de confeitaria. Aqui, gente, eu já tenho... Pode usar o fracionado, tá? Vamos retirar a umidade do chocolate quando ele sai da geladeira. Você vai deixar ele secar, tá? Isso que você precisa, deixar o chocolate secar. Não é você que tira a umidade. O chocolate, ele seca sozinho. O importante é você trabalhar numa temperatura em que seu chocolate não comece a derreter. Deixa eu até soltar aqui o meu, senão ele vai derreter na minha mão. O chocolate coloca na parte de cima da geladeira ou lá de cima? Você coloca na parte de baixo da geladeira, tá? Não, não coloca na parte de cima. Por quê? Senão o chocolate, ele vai pegar muito, vai absorver muita umidade da geladeira. E nessa geladeira de casa, a gente não tem aquelas temperaturas específicas que a gente tem nas geladeiras profissionais, que a gente tem aqui no ateliê. Então é bom, qual o horário que você trabalha com chocolate na sua casa? A hora que você tem tranquilidade, né? Eu digo assim, que não adianta você trabalhar correndo com chocolate, dar um ponto correndo. Você vai precisar trabalhar com calma, com tranquilidade, com chocolate. Dá o choque térmico nele. Se você estiver trabalhando com um fracionado, você vai trabalhar com ele sem o choque térmico, mas ele também vai dar uma suada, tem que esperar o chocolate secar. Senão ele vai ficar cheio de marca de dedo, vai ficar horrível. A menos que você vá embalar o seu ovo, né? E hoje, como a gente já não usa muito ovo embalado, o ideal é que a gente pegue menos possível no chocolate, ou use uma luva branca específica pra você trabalhar. Então esse meu chocolate... A nossa Eremia está falando que ela precisa muito de encorajamento. Ah, então eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, viu? Com chocolate. Com chocolate é minha história profissional também. E com o pão de mel, que é o tema da nossa aula hoje. Meninas, eu comecei trabalhando em casa, tá? Eu tenho hoje três filhas pequenas, uma de dez, uma de oito e uma de um ano e oito meses, tá? E o que aconteceu? Na época eu tinha duas crianças pequenas, o meu esposo, ele teve que fazer uma cirurgia do coração. E a gente, na época, tinha até uma condição de vida legal. Só que aí devido a vários problemas que a gente teve, o problema de cirurgia cardíaca que ele fez, eu fiquei sozinha em casa com as duas crianças. O que que eu fazia da minha vida, gente? Sentava, chorava? Minha primeira reação foi essa, eu confesso que foi. Depois, o que que eu fiz? Eu vi um bolinho na televisão, um cupcake, inclusive tem aulas também, meninas. E aí eu olhei praquele bolinho, eu nunca me esqueço, ele custava sete e noventa, aquele bolinho. Olhei pro bolinho e falei, nossa, mas esse bolinho, nesse valor, isso há oito anos atrás, né? Seis, sete anos atrás, mais ou menos. Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou aprender a fazer esse bolinho, vou começar a vender pra vizinhança. Fiz vários cursos, fui me profissionalizando, né? Fui investindo ali nos cursos. E aí eu comecei a trabalhar em casa, com kit festa. Comecei a trabalhar com docinho, com bolo personalizado. Gente, eu não sabia pegar um saco de confeitar. Hoje eu faço uns bolos, assim, desse tamanho, vocês vão ver lá na minha página. É chefe a Alessandra Guilherme. Faço uns bolos de casamento enormes, faço bolo pra CBT, faço bolo pra Record, faço um monte de bolo pra um monte de gente. E faço mesa de casamento. E na época eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? Comecei, gente. Peguei lá o chantilly, peguei o saco de confeitar e fui fazendo. O marido foi melhorando, veio trabalhar comigo. A coisa foi indo, 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 indo. E até que a gente conseguiu aprender um caminho que a gente saísse do sufoco. E tendo uma logística aí, a gente conseguiu crescer. Eu fui oferecendo pras vizinhas, fui oferecendo pra um e pra outro. E eu tive alguns diferenciais. Nessa minha jornada. Então, graças a Deus, eu consegui me destacar com esses diferenciais. E aí comecei a ter muito pedido, muita encomenda, até que eu abri o buffet. Aí comecei com o buffet a domicílio, fui fazer faculdade, comecei a dar aula. Isso pra quem começou na cozinha de casa, com um problema que eu não sabia como que ia apagar água e luz. Gente, é sério. Chegou um momento. Erramos. Erramos muito, né? Olha que meu marido tá aqui que não me deixa mentir. Nós erramos. Nós batemos muito a cabeça. Eu chorei porque minha primeira massa de bolo não deu certo. Uma generosa. Eu chorei porque tem uma cliente amada, dona generosa, que disse pra mim que eu não podia, que eu não era capaz. Ela falou pra mim, ah, obrigada pelo carinho, viu, gente? Ela me disse que eu não era capaz, que eu não podia. Como assim eu não podia, gente? Eu tinha que poder. Eu tinha duas filhas pequenas pra sustentar. Eu não podia chorar. Mas eu chorei. Mas eu consegui. E a gente foi lá em família, com fé, colocamos Deus na frente. E a gente foi. E a coisa foi crescendo e crescendo. Até que eu cheguei aqui, pessoal. Não só aqui, mas comi em rede de TV também. E eu só tenho que agradecer a Deus. Inclusive, meninas, amanhã eu vou começar um curso online. Um curso onde eu vou ensinar todo esse caminho das pedras. Eu vou ensinar, quem não sabe, desde fazer o bolo, fazer o docinho, fazer o salgado. Serão quatro dias de curso. Vocês podem também se inscrever depois desse curso. Vai estar na minha página, que é o Chefe Alessandra Guilherme. Tanto no Instagram, quanto no Facebook. E também no site. Vocês podem pedir lá o link pra vocês se inscreverem. O curso começa amanhã. Vocês podem parcelar o curso também. É R$150,00 o curso, se for à vista. E R$180,00 se for no cartão. E é um curso, gente, de quatro dias. Onde eu vou ensinar, assim, tudo que eu aprendi nesses oito anos. Tudo que mudou a minha história. E eu quero que mude a sua também. A Evelyn e a... E a... E a Eve e a Yula. Então, um beijo, viu? Eles precisavam ouvir isso. Isso deu força pra ela. Gente, tô com uma grande amiga me assistindo aqui, que é a Suelen. Quero mandar um beijo pra ela, que faz parte da minha história também. Que era uma noiva. Gente, era uma noiva que virou amiga. Então, ela tá aqui, ó. De testemunho com a minha história também. Meninas, então, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu quero dividir essa doçura toda com vocês. Então, ó. Esse meu ovo aqui, ó. Que ele ia pra geladeira, tá? Ele tem que ir pra geladeira. Ele vai sair e ele vai voltar aqui, assim, ó. Tá? Bonitão. Voltou aqui, ó. E olha como ele tá assim, ó. Brilhosinho. Vou pegar esse ovo. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar, gente, o leite conden... O doce de leite artesanal, que eu ensino pra vocês também. Vou mandar pra vocês por e-mail também. Deixa eu achar aqui uma tesourinha. Pra eu cortar aqui o meu saco de confeitar. Ó. Vou começar a rechear o meu ovo. Você colocando com o saco de confeitar, você tem aqui uma... um aproveitamento melhor. A hora que você for colocar... é... fechar ele com chocolate. E eu tenho aqui, gente, a massa do meu pão de mel já assado. Olha que massa macia. Gente, foi essa massa que me levou pra TV, viu? E essa massa que eu vou dar pra você... Quando você se inscrever lá no site, lá no link é fixado, tá? Coloca teu e-mail lá no site. Que é o chefe... www.chefealessandaguilherme.com.br Aí eu deixei ele cortadinho, ó. Eu acendo uma forma grande. E deixei ele cortado, mais ou menos, pra eu poder encaixar aqui. Pra eu poder fechar, tá? Então, ó. A gente vai colocar aqui. Deixa eu ir montando ele aqui, ó. De uma forma que a gente vá colocando... Deixa eu pegar uma faca. Você pode ir recortando aqui seu ovo, o seu pão de mel. Vai lá, pessoal, na página. Coloca aí no link é fixado o seu e-mail lá no site. Que a gente vai mandar pra vocês essa receita exclusiva. E o e-mail de vocês vai ficar protegido, viu, meninas? Vocês não precisam se preocupar. Porque a gente não divulga pra ninguém. É pra mandar mesmo a receita pra vocês, tá? Tô recebendo uma dúvida aqui. Uma barra de um quilo, quantos ovos a gente faz? Esses ovos aqui, gente, são de 350 gramas, tá? Então, vai dar uma média de uns 3... De uns 2... Porque a casca é 350 gramas no total. Então, você vai conseguir fazer de 3 a 4 cascas. Com essa com 1 quilo de chocolate. Na verdade, eu tô falando das cascas, tá? Porque depois do ovo pronto, vocês vão ver. Vocês vão acabar usando quase 1 quilo de chocolate aí. E vão conseguir fazer com 1,5 quilo. Uma média de uns 2 ovos desses que eu tô fazendo. Então, a gente vai ter aqui, ó. Coloquei. Eu vou pegar o meu chocolate. Que eu vou pedir agora aqui pra alguém derreter pra mim. Um pouquinho mais, tá? Porque o chocolate tem que tá líquido. Deixa eu pedir aqui pra... Pro meu esposo ir lá derreter. Porque, ó. O chocolate, ele deu uma secadinha. E eu preciso de um chocolate bem líquido, tá? Pra gente trabalhar. Quase que eu consigo o ponto que eu queria, tá? Mas não é. Enquanto isso, meninas, eu vou mostrar pra vocês. É a outra casquinha que eu já fiz. Que é essa aqui. Vou repetir a forma. Pra você que entrou agora não perder. Que é 9,5,4,6, tá? Coloquei o chocolate aqui até a marca, tá? Virei. Coloquei a segunda onda. Coloquei o chocolate. Como que eu fiz essa aqui, ó. Vamos lá. Passo a passo de novo. Pra ninguém perder nada. Eu coloquei o chocolate até aqui. Né? Coloquei o chocolate. Coloquei aqui. Virei. E coloquei aqui, ó. Coloquei aqui. Virei. O chocolate vai cair. E eu tenho essa casquinha pronta aqui, ó. Podem ver que ela tá sequinha, gente. Ó. Não tem nada de água nela, ó. O chocolate tá sequinho. Super firme. Porque eu fiz uma boa temperagem, tá? E aí eu também fiz, meninas. E essa aqui, ó. Fiz essas outras casquinhas. Que eu vou utilizar agora várias dessas casquinhas, ó. Pra gente começar a trabalhar. Deixa eu ver o que é isso. Pode falar, Alê. É? A Evelyn Porfirio escreveu aqui falando que ela tá passando por dificuldade, que enfrentou o câncer há poucos dias. Nossa, Evelyn, não desista. Eu posso te falar do fundo do meu coração. Pra você não desistir, tá? Você vai encontrar a doença no meio do caminho, assim como encontrei, que foi meu esposo que teve um problema de coração. Depois ele quebrou a perna, gente. A gente é um buffet em Piracicaba. Vocês não têm noção. Ele foi comigo pra Piracicaba com a perna quebrada, com aquela tala, né? E a gente contratou a equipe pra poder ir. Depois as minhas filhas ficarem internadas. Hoje eu tenho três, mas na época eu tinha duas. Gente, eu não desisti. Então eu posso te falar. A gastronomia, ela mudou a minha vida. Ela vai mudar a sua também. Então não desista. Por mais difícil que esteja sendo, você não vai perder. Você vai desistir. Porque, sabe? A gente coloca Deus na frente e o universo conspira pra que tudo aconteça como tem que acontecer. Tá bom? E olha aqui, ó. Essas casquinhas eu fiz com a forma 719, tá? Vamos deixar aqui do lado. Agora eu vou fechar porque, ó. Meu chocolate já voltou aqui lindo, maravilhoso pra mim. Ó, que chocolate lindão esse chocolate que eu quero. Meninas, uma dica, tá? Qual que eu vou dar agora essa dica pra vocês? Espere esse chocolate aqui, ó. Ficar numa temperatura que seja uma temperatura da temperagem, tá? Porque a gente tem que ter uma temperatura aqui do chocolate que vocês coloquem a colher, né? Eu vou ensinar como é que vocês fazem. Coloca a colher aqui, ó. No nosso... Embaixo do lábio, né? E aí você vai sentir uma temperatura fria, tá bom? Essa é mais ou menos a temperatura que a gente vai colocar aqui. Porque senão esse chocolate vai derreter esse chocolate. Tá? Então vamos lá. Eu vou só fechar aqui. Senão acaba a gente tendo um bolo inteiro. Isso, porque senão a gente derrete tudo. Olha aqui, pessoal. A gente coloca com bastante cuidado, porque eu quero fazer... Eu quero um acabamento bonitinho aqui dentro. Mas antes de querer um acabamento bonito, eu preciso desse acabamento bonito. Por quê? Porque eu vou fazer uma construção aqui. A gente é um pouco mãe, um pouco arquiteta. Aquela aula de matemática que a gente não suportava, sabe, gente? Ela vai entrar aqui agora pra gente calcular peso. Então tudo isso a gente vai calculando. Ó, vou deixar assim bem o mais acabadinho possível. Isso aqui vai pra geladeira, tá? E volta aqui pra gente começar a trabalhar. Vou deixar aqui de lado, meninas, né? Vamos levar isso aqui também lá pra geladeira. Ó, o ideal, gente, é que vocês usem luva, tá? A minha mão, ela não é tão quente, tá bom? A gente pode usar luva pra que a gente não marque o chocolate, tá? E manuseie ele aos poucos. Como a minha mão não é tão quente, eu não uso luva, tá? Mas eu indico que vocês utilizem. E eu também não consigo trabalhar com a luva. Mas eu indico pra que se você conseguir, você trabalhe com a luva pra que você não tenha tanto contato com o chocolate. A minha mão, como ela é bem fria, eu não utilizo a luva. Então dificilmente vai ter muita marca de chocolate. Como que eu vou fazer agora, meninas? Eu vou fechar. Ó, vamos começar a montar a nossa casinha aqui. Eu vou pegar esse chocolate. Vou colocar... Esse ovo de pé. Tem várias formas de você fechar esse ovo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pode rechear esse ovo. Você pode... Depende do recheio, tá? Esse aqui que eu tô fazendo, você pode deixar ele pronto até uns 3, 4 dias. Porque o nosso leite condensado, esse que eu tô usando aqui, é um leite condensado artesanal. Então não é aquele industrializado. A Leia, fala pra elas que tem que colocar o e-mail e o WhatsApp, porque elas estão colocando o e-mail no comentário. Ah tá, meninas, não coloquem aqui no comentário, senão vocês vão ficar expostas o e-mail de vocês. Coloquem o e-mail lá no site, lá no link. Tem que colocar o e-mail e o WhatsApp, senão dá erro. Isso mesmo, olha aqui como a assessoria tá falando. Tem que colocar o e-mail e o WhatsApp pra não dar erro. E vocês coloquem, meninas, lá no site. Senão aqui eu perco vocês. É muito comentário que dá, né? Então eu vou perder vocês. Ó, vou fechar aqui o meu ovo. Vou colocar essa casinha aqui dentro, ó. Porque o ideal é que a gente faça aqui uma arquitetura. Vou colocar aqui, ó, um pouco de chocolate. Que eu vou ter um pouquinho mais de cuidado, tá, meninas? E atenção pra eu poder fechar o meu ovo. Oi? Olha, se ele perder a temperatura, sim. Deixa eu fechar ele aqui com calma, meninas. Deixar ele o mais retinho possível pra vocês e pra mim. Gente, temos um spray no mercado, tá? Deixa eu dar um pulo do gato pra vocês aí também. Temos um spray hoje no mercado que a gente coloca aqui, ó, e papum. Ele fecha na hora. Ele é meio carinho, viu? Custa uns cem reais, mas eu acho que alguns trabalhos artesanais, eles valem a pena. Ó, fechei o meu ovo. Vou deixar ele bem quietinho aqui, ó. Porque aqui tá ficando um pouquinho quente. E aí, ó, eu tenho essas plaquinhas aqui que eu já fiz, tá? O ideal é que você trabalhe num horário que esteja uma temperatura agradável. O que que eu vou fazer com essas plaquinhas? Que eu fiz na forma BWL 719, tá bom? Pra ninguém perder. Deixa eu ver aqui. Isso é um ovo de... Isso é um ovo de... Na verdade, é um ovo recheado, fechado, tá? E eu vou colocar aqui, ó, essas placas. Deixa eu ver a altura mais ou menos. Vou marcar. Vou fazer uma cola. Meninas, coloquem o WhatsApp lá no link aí, afixado. O WhatsApp de vocês, junto com o e-mail. Pra vocês receberem a receitinha do pão de mel e desse doce de leite artesanal também. Elas pediram pra repetir sobre o curso. Ah, tá. Amanhã se pode fazer mais pra frente. Então... O curso, meninas, vai ficar gravado. Pra vocês que não puderem fazer amanhã, tá? Não estiverem ao vivo. O curso vai ficar gravado. Então, vocês podem entrar em contato, fazerem a compra, serem adicionadas lá na turma, né? E depois vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. O Wallace Domas chegou e ele falou, para tudo, cheguei. Ah, tudo bem, Wallace? Prazer ter você aqui na minha live, viu? Meninas, aqui eu tenho que ter um pouquinho de cuidado, tá? Porque eu tenho que esperar esse chocolate secar. Se ele não secar, a gente não termina a nossa casinha. Então, pera aí. Deixa eu só dar uma atenção aqui pro meu chocolate, que é que nem bem casado, viu, gente? Bem casado, macarrão. A gente tem uma historinha aqui com eles. Enquanto eu vou colando aqui, meninas, vão entrando aí no comentário fixado. Coloca lá o CPF, olha que doido que eu já tô. Coloca muito chocolate, gente, na mente, sabe? A gente fica meia doida. Coloca lá no link fixado, coloquem o e-mail de vocês e o WhatsApp também. Aqui eu vou ter que entrar, ó, vou esperar um pouquinho. Eu falei pra vocês que tem um spray, tá? Eu tenho que segurar um pouquinho até o meu chocolate ficar aí bonitinho. Senão vai desmontar tudo aqui. Ali, fala pra elas, depois que a gente estiver pronto, você passa o valor que elas podem vender, que elas estão perguntando. Ah, tá. Vamos deixar pronto, que aí a gente vai, vamos pensar junto aí no valor. Inclusive, meninas, no curso de Kit Festa, que eu vou dar amanhã, eu vou falar sobre valor. No último dia, eu vou falar sobre vendas, sobre marketing. Como você que é mãe, que tá aí em casa, não sabe começar o seu negócio do zero. Ou você que já trabalha, né? A gente tem um grupo exclusivo pra isso, um grupo de marketing. Inclusive, que a agência vai estar aqui ajudando a gente também, que é a Forbiter. E a gente vai ensinar vocês a precificar o trabalho de vocês. Eu vou ensinar como vocês mostram o trabalho de vocês na internet, como que vocês se mostram pro mundo. Porque vocês podem ter gente de trabalho mais linda do mundo. Pode ser a melhor boleira, pode ter aquele bolo incrível. Mas só vocês, e a vizinha, sabe. O que que adianta, né? O mundo precisa conhecer vocês. E nesse curso que eu vou dar a partir de amanhã, o mundo vai conhecer vocês. Porque eu vou ensinar os segredos também, viu? É Forbiter, viu gente? Forbeter. Olha aqui eles me corrigindo. Ah, gente, meu inglês é péssimo, tá? Não repara não. Começamos aqui, então, com a nossa casa. Já tá com cara de casinha, né? O que que eu vou fazer agora, então? Então, vamos fazer... Eu vou deixar ele aqui do lado, ó, secando. Gente, o que que eu fiz aqui? Eu tenho aqui uma tábua, uma tábua de bolo, tá? Tábua pra bolo de pasta americana. Geralmente a gente usa essas tábuas pra pasta americana. Eu nada mais fiz do que abrir a pasta americana verde, já forrei aqui a minha pasta americana, e já deixei ela aqui forradinha. Então, eu vou começar a trabalhar o meu ovo aqui em cima, tá? A hora que eu já for começar a fazer algumas outras coisas, já vou montar aqui em cima. Eu quero fazer, gente, com vocês uma escadinha. Olha aí, segura aqui a câmera pra mim de novo, porque aqui eu vou pedir uma faquinha quente. Deixa eles trocarem aqui, ó. Vou pedir uma faca quente. Pode, pode sim. Você pode fazer o ovo simples e já deixar ele embalado até o mês, gente. Já pode começar. Se você não tiver utilizando nada de recheio que estrague, é validade do chocolate se você fez uma boa temperagem. Então, já podemos começar a adiantar nossas encomendas de Páscoa. Se você não tiver um ovo assim, recheado. Você ter um ovo recheado, tem que fazer o mais próximo possível. Porque recheio é perecível e, dependendo do recheio, ele pode estragar. A gente não vai vender um recheio estragado, né, gente? Então, pra começar a fazer os ovos simples, os bombons simples, já pode começar a fazer também, tá bom? Coloca o WhatsApp pra elas. Ela manda as... Quem não tiver conseguindo colocar no site, porque tá tendo muito acesso, manda o e-mail pro meu WhatsApp. Isso, pode mandar, meninas. Que é 119-767-3611. Meninas, aqui eu tô com a faca quente, tá? Tô cortando aquela... Aquela barrinha que a gente fez. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma escadinha. Que eu quero uma escadinha aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Ela tá perguntando onde você compra a tábua, ela não conhece. Ah, tá. Essa tábua, gente, ela é vendida em lojas de confeitaria. Eu tô com a faca quente, cortando o chocolate. Na verdade, agora ela já tá meio fria, por isso que eu tô fazendo essa força. Mas se eu não conseguir, a gente vai aquecer de novo essa escadinha aqui de chocolate. Consegui. Pode ser, gente, que o site esteja com muito acesso. Mas pode me mandar pelo WhatsApp, o e-mail de vocês, tá? Mas tenta a preferência de entrar lá no site. Dá um perfex pra mim, gente, aquilo ali. É a preferência de vocês entrarem lá no site pra vocês ficarem totalmente protegidas, tá? Não expor o e-mail de vocês, não expor o WhatsApp, né? E aí, meninas, vou começar aqui a montar, tá? Ó, eu fiz uma escadinha, colocando uma placa em cima da outra. Deixa eu ir dar uma encaixadinha aqui, ó. Agora eu tenho aqui a minha placa. Vou pegar o meu chocolate, vou colocar aqui, ó. Vou usar de cola, chocolate e pasta americana. Com muita calma, porque o meu ovo tá pesado. Lembrando que ele tá recheado. Vou virar aqui um pouquinho pra mim. Vou pedir aqui pro meu marido virar junto também. Aqui eu fiz uma escadinha, né? Vou encaixar a minha escadinha aqui. Agora eu tô começando a dar uma forma. Começando a montar. Deixa eu ver aqui. Bom dia, meninas. Bom dia, Maria. Tô vendo vocês aqui. Meninas, vão compartilhando, tá? Porque eu vou contar pra vocês agora qual é o presente que vocês vão ganhar pra vocês se compartilharem, tá? Pessoal, chega uma hora na vida da gente que a gente necessita de uma assessoria. E a gente necessita que o mundo consiga falar com a gente. Porque a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. E como que você faz pra mostrar o seu trabalho pro mundo se não for através da internet? Tem que ser através da internet. Então, meninas. Foca a câmera aqui em mim. Então, meninas. O que que vocês que compartilharem essa live, participarem dessa live, compartilharem. E entrarem lá no site. E deixarem o e-mail e o telefone de vocês. Vai ganhar. Vocês vão concorrer a um site, gente. O pessoal da For Better vai dar de presente pra vocês um site todo profissional, todo profissionalizado. Um site incrível que conte a história de vocês. Que mostre pros clientes quem são vocês, tá? Pra vocês venderem mais e mais. Então, pra você concorrer a esse site. A gente vai sortear quando? Hoje ou na sua live? Porque a Lê também vai participar. Ela também tá no congresso, no dia 27 às 8 horas. O pessoal da For Better. É a Alessandra Júpiter que vai fazer o sorteio. Porque é ela que tá dando de presente esse site pra vocês. Em parceria aqui comigo. Então, compartilha essa live. Você vai compartilhar a live. Você vai curtir a minha página. Que é a Alessandra Guilherme Chefe. E você vai entrar no site. Deixar o seu e-mail. E o seu WhatsApp. Pra você receber essa receita exclusiva que me levou pra televisão. E você também vai concorrer ao site. Então, você precisa fazer essas três coisas. Pra você poder entrar no nosso sorteio. O sorteio a gente vai fazer ao vivo. Pra todo mundo ver. E você vai concorrer a esse site no dia 27, né? Às 8 horas da noite. Tá bom? Então, compartilhe. Aqui, pessoal. Ó. Vamos começar. Tô aqui com a... Já coloquei a minha escadinha, né? Agora eu vou começar a montar. Meninas, eu tenho aqui, ó. Vamos falar lá. Um pouquinho mais com vocês. Eu tenho vários moldes de confeitaria. Aqui. Tá? Pra você que não sabe trabalhar com pasta americana. Eu tenho vários moldes de confeitaria. E a gente vai, ó. Aqui eu tenho um pedacinho de pasta americana. Já colorido. A pasta americana pode ser a que você mais se familiarizar e do mercado. E a gente vai fazer algumas florzinhas. Pra gente começar a decorar aqui o nosso... O nosso ovo. Então, ó. Vou fazer uma aqui, ó. Nesse molde. Mostra aqui, amor. Como é que faz? Só você colocar um pedacinho de massa dentro do molde. Colocou um pedacinho de massa no molde. Tirou. Você já tem aqui uma florzinha. Vou pegar uma outra cor. Tenho aqui uma massa amarelinha. A pasta americana, gente, ela não gosta nem de umidade. Nem gosta de ficar exposta. Porque senão ela vai ficar seca. Só vou... Vou colocar aqui. Você vai dar curso de ovo de Páscoa. Vou dar curso de ovo de Páscoa sim, pessoal. Online. Pode colocar o e-mail. Isso mesmo. Pode mandar o e-mail pelo WhatsApp. E também entrem lá no link afixado com o e-mail de vocês. E coloca lá. Além do sorteio, eu mando para vocês os cursos também. E, pessoal, ainda dá tempo de se inscrever no curso de amanhã. Entra na minha página também, que é o Chefe Alessandra Guilherme. Para vocês entrarem amanhã no curso ao vivo. Que eu vou fazer um curso ao vivo. Estou cheio de tirar dúvidas. É um curso contando toda a minha trajetória. Não só... Não para vocês saberem a trajetória de sucesso. Não só isso, né? Mas eu vou ensinar a parte de bolos. Vai ser um dia só de bolos. Outro só de salgado. Outro só de doce. E vai ser um dia também... O último dia, que vai ser na terça-feira que vem. Vai ser o dia onde a gente vai... Falar bastante de marketing, de precificação. De como você vende. De como você se destaca no mercado. Falando nisso, a Carla Lopes diz que investe em muitos cursos. Mas ela está querendo parar porque as pessoas não valoriam. Eles vão falar que no curso, eles vão aprender a valorar. Ah, com certeza, Carla. As pessoas que valorizem esse trabalho. Que dá muito trabalho. Dá. Vou ensinar isso também, viu, Carla? Carla, né? O nome dela, né? Carla? Ela é a... Vou ensinar isso no curso. Vou ensinar como você encontra. Não desista mesmo. Porque eu vou ensinar no curso como que você encontra esse cliente que você... Que valoriza o seu trabalho. Porque, gente, é um trabalho incrível. É um trabalho lindo que a gente realmente investe bastante, né? Ó, fiz aqui. Se não funcionar, vocês podem colocar, gente, no WhatsApp. Que é o 11976763611. Meninas, olha aqui, ó. Fiz uns detalhezinhos no molde. A gente vai espalhar aqui, ó. Vamos começar a montar, né? Pessoal, tem uma outra massa aqui. Deixa eu achar essa massinha. Qual que é? É isso aí, Ana. A pior física não. Ó, peguei aqui uma massinha que eu tenho. Que é um cinza. Que eu não deixei meio cinza, não, tá? Peguei uma massa preta. Misturei com a branca. Tá? Pessoal, fala pra mim de onde vocês estão. O áudio tá bom. Tá de pra compartilhar. Bom dia. Bom dia, Rose. Gente, compartilhem essa live, tá? Um beijo, Goiânia. Um beijo, Pernambuco. Rio Grande do Sul. Compartilhem. Pessoal, não coloca o e-mail aqui. Eu vou perder vocês depois. Coloca aqui no... Vocês vão ficar bravos comigo. É. Coloca no site. Pode dar mais trabalho lá no site, né? Mas vale a pena vocês irem lá no site. Colocar o e-mail de vocês. Aí no site que tá fixado. Que é o chefealessandaguilherme.com.br E compartilha. Porque não adianta você... É... Compartilha. Você colocar o e-mail aqui. E você não compartilhar. E aqui vocês ficam expostas também. Não vai ser só eu que vou ver o e-mail de vocês. Então compartilhem a live. Pra vocês concorrerem ao site. E pra vocês terem acesso à receita. Eu vou mudar todos por e-mail. Então não coloca aqui não. Coloca lá no site, tá? Roberta, bom dia. Ana de Santos, um beijo. Maria do Japão, um beijo, minha querida. Rio de Janeiro, São Gonçalo, um beijo. Ó, tenho aqui uma massinha cinza. Que eu deixei aqui algumas meio bagunçadas. E eu vou fazer, gente, uma bolinha. Vou fazer várias bolinhas meio tortinhas, ó. Várias bolinhas tortinhas. Gente, vocês podem me mandar também no inbox lá da página. No curtir, né? Vai lá na página Chefe Alessandra Guilherme. Também que por lá eu pego o e-mail de vocês também. Ó, vocês vão fazer várias bolinhas aqui, ó. Que sejam... É... De tamanhos uniformes, tá bom? Aí eu tenho várias florzinhas também. E vou ensinar vocês. Vamos deixar secando um pouquinho. E eu quero mostrar pra vocês um outro detalhinho que eu vou fazer. Como eu vou fazer um bolo pão de mel, né? A gente tem, na verdade, um ovo pão de mel. Eu tenho aqui, ó. Uma massa amarela. Que eu quero fazer uma colmeia. Então como que eu vou fazer essa colmeia? Primeiro eu vou sovar bastante a minha pasta americana. Mesmo que ela tá guardadinha, a gente tem que ter uma massa assim, ó. Que eu puxe. E eu tenho a minha massa aqui já pintada de amarelo, tá? Essa aqui eu pintei. E amarelo, amarelo. E aí, gente, eu vou pegar um rolinho. E eu vou abrir assim, ó. No rolinho. Eu não quero um tamanho igualzinho, certinho. Senão eu usaria dois marcadores aqui, ó. De tamanho. Eu quero uma coisinha meia desconexa mesmo. Porque a colmeia, ela não é tudo igual. Né? Então eu quero uma coisa meia desconexa. Eu vou pegar um bico de confeitar. Que eu tenho aqui, ó. Um bico de confeitar. Vou pegar um saquinho. Ó, vou colocar em cima. E eu vou pegar... Esse é um bico genérico, tá? Ele não tem nem marca. É um bico de confeitar. Ó. Um bico perlé. E vou colocar aqui, ó. Só pra mim fazer a minha colmeiazinha. Cortei. Olha como ele fica com um corte diferente. Vou colocar aqui, ó. Do outro lado do meu bico, a outra abertura. Ou um redondinho. Eu vou usar esse aqui mesmo, ó. Ele fica com uma abertura diferente. Meninas, eu já olho as dúvidas. Já volto a falar com vocês, tá? Deixa eu só ir dando uma adiantada aqui nessa aula. Porque eu sei que daqui a pouco é a hora do almoço. E aí vocês vão ficar bravas comigo. Aí a gente vai dar uma macetadinha aqui, ó. Tira essa rebarba. Eu costumo dizer pra minhas alunas que a gente vende também a perfeição, sabe? É muito difícil hoje pra gente encontrar, assim, pessoas que sejam muito dedicadas, né? Então, a perfeição, ela te leva a um outro nível. Então, eu tenho aqui, gente, ó. Eu já deixei um prontinho. Como que cola? A gente vai colar ou com chocolate ou com cola de CMC. CMC é um pozinho que endurece a pasta americana, tá bom? Essa pasta americana, eu tô recebendo uma dúvida aqui. A durabilidade das flores de pasta. Ela, gente, tem uma durabilidade enorme. Se você comprar um moldezinho pronto, ó. Um detalhezinho pronto, que nem esse aqui, ó. Ele vai durar aí uns 4, 5, 6 meses. Agora, se você fizer na sua casa, com segurança, eu aconselho que você faça um mês, mais ou menos. Porque esse molde, ele tem uma composição. Esse aqui que é prontinho. Que vai deixar ele mais durinho, além de CMC. Agora, esse aqui, dentro da nossa casa, como a gente tem várias, é... Variações de temperatura, tanto pra cima quanto pra baixo. Eu acho que com segurança bem fechadinho. Segurança alimentar, que eu falo, tá? É uma média de 6 dias. É o que eu recomendo. Dá mais, tá, gente? Mas eu não recomendo que vocês façam mais do que isso também, tá bom? Gesta, um beijo pra você, minha amiga. Beatriz, um beijo. Então, vamos voltar aqui. Quero fazer minha colmeia. A gente pode usar essa colinha de CMC, que nada mais é do que o pó de CMC dissolvido em água. Ou pode usar o chocolate. E aqui também eles vão usando gel de brilho, gente. Só pra dar uma coladinha. E é bem pouquinho, quase nada, ó. Vocês vão fazer vários tamanhos. Aqui eu já adiantei. Vou colocar uma outra menorzinha em cima. Vou deixar meia tortinha, porque a nossa abelhinha não é tão perfeita, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar... Deixa eu pegar uma colher menor, um palitinho, pra mim começar a colar algumas peisinhas aqui. Meninas, vocês precisam entrar no site, tá? E colocar, pra pegar receita de pão de mel, e pra concorrer ao site, vocês precisam entrar no site e colocar lá o e-mail de vocês. Até pra vocês não ficarem expostas também. Então, pode mandar no WhatsApp também. Manda lá no chefe Alessandra Guilherme, no Facebook. Cola de CMC. É isso mesmo. Ah, tá. Vocês vão usar três colheres de sopa de água, pra uma colher de chá de CMC. Vai colocar lá, deixar descansar, e ele vai ficar assim. Ó, liquidozinho. Esse aqui é o gel de brilho, mas a mesma aparência vai ser a mesma, tá bom? Essa é a colinha que a gente usa. E você pode usar o chocolate. Isso pra colar pasta americana, viu gente? Agora, pra colar chocolate no chocolate, tem que ser chocolate. Ou pasta americana no chocolate, eu uso chocolate. Você compra a pasta ou você faz? Eu compro a pasta pronta, tá? Prefiro. Não gosto de fazer a pasta, não. Eu, tá? CMC, pega lá, Juju, pra eu mostrar pra elas. Outra pergunta, ela tá querendo saber como ela recebe a receita do pão de mel. Tem bastante gente que me falou agora, se você quiser falar do sorteio, compartilhar. Meninas, é assim. A receita do pão de mel, por ser uma receita exclusiva, eu tava contando no começo que foi uma receita que me levou pras redes de TV, que fez eu receber vários convites. Essa receita, por ser exclusiva minha, eu vou dar de presente pra vocês. E é uma receita que pra vocês pegarem, eu vou mandar por e-mail pra vocês. Até porque se eu colocar também o alcance aqui, vai cair no Facebook, porque ele mudou algumas regras também. Então, o que que vocês fazem? Entra no site, que é www.chefealessandraguilherme.com.br Deixa lá o seu e-mail e o seu WhatsApp e você vai receber a sua receita por e-mail e pelo WhatsApp. Lembrando também, meninas, que amanhã eu vou iniciar, dá tempo ainda de vocês se inscreverem. Eu vou iniciar um curso online, ao vivo, onde vocês vão aprender várias técnicas de kit festa. Eu chamei esse curso de kit do sucesso, porque é um curso onde eu parei, né? E nós crescemos como família, cresci como empresa. Eu comecei lá atrás, dentro da minha casa, com as crianças pequenas, né? E fui arrumando alguns meios aqui e ali, fui estudando, fui me especializando, até que eu consegui, gente, me profissionalizar. E me profissionalizei, então hoje eu posso dizer pra vocês que eu posso ensinar o caminho do sucesso. E é isso que eu vou ensinar nesse curso. Serão quatro dias de curso, vai um dia de bolo, um dia de doce, outro dia de salgado. E um dia só de marketing, onde eu vou ensinar como vender, como destacar, como precificar, tá bom? Bom, então meninas, ó, voltando aqui, vamos colar aqui com chocolate, ó, várias abelhinhas na minha colmeia. Esse confeito aqui eu já comprei pronto, mas a gente já fez vários no molde. Eu não gosto de comprar, gosto de fazer tudo à mão, mas alguns são tão detalhadinhos, que eu acho que eles ficam incríveis se a gente utilizar eles prontos, né? Fala, Alê, fala, se ficar mais fácil, pode mandar pelo inbox, hein? Pode mandar pelo inbox, tá, meninas? Também. Ó, deixa eu pular aqui, ó, na minha casinha. Opa, caiu um pinguinho ali. Você pode falar a marca da Costa Americana? Posso, essa aqui que eu tô usando é a Arcolor, tem uma Valéria também no mercado, que eu acho bacana. Não tem nenhuma específica que eu divulgue, não, gente, eu divulgo que é bom. Olha só, que abelhinhas lindinhas, que a gente tá colocando aqui. Olha aqui, pessoal. Então, deixa eu começar a montar aqui, ó. Porque eu sei que daqui a pouco vocês também estão aí, perto da hora do almoço. Pessoal, pra vocês concorrerem, tá, ao site, não esquece de compartilhar, tá, de curtir, de compartilhar. Compartilhem a live, pessoal. Leva essa aula pra mais amiguinhas aí. Vamos dividir com conhecimento. Comentem a live, compartilhem a nossa live aí. Olha aqui. Meninas, vou fazer um laguinho aqui. Vocês vão falar que eu sou meia doida, né? Eu sou mesmo. Deixa eu achar. Ah, o que que é o CMC? Gente, é isso aqui, o CMC, tá? Nada mais é do que um pozinho. Deixa eu mostrar pra vocês, que a gente coloca na pasta americana pra ela ficar mais dura, né? Ele é um espessante. Ou a gente mistura com água pra fazer a colinha do CMC, que é a cola da pasta americana. Que é uma cola bem mais segura. Vou fazer aqui, gente. Vou começar a montar. Eu vou fazer uma... Vou virar aqui pra mim, ó. Eu quero mostrar pra vocês mais uma coisinha que eu preciso fazer. A Lini tá falando que eu não sei a receita. Eu falo pra ela por um e-mail no site. A Lini, me dá a receita. Me dá o seu e-mail lá no site, tá bom? Te dou com o maior carinho, viu, minha querida? Você tem me ajudado tanto, né? A Lini é uma confeiteira de mão cheia, viu, gente? Na toa que ela é a Lini Cake Japan. Case de sucesso aí do Facebook. Meninas, ó. Aqui eu tenho uma massa branca, tá? Vou sovar um pouquinho essa massa branca. Eu quero ensinar um truque pra vocês. Não precisa ser exatamente uma massa marrom. Eu tô olhando aqui, ó. A J.B. Bosa, não vai. Ah, obrigada, minha querida. Pra mim é um prazer dividir esse conhecimento com vocês. A Cátia Leal tá apaixonada por vocês. Ah, obrigada. Ó, meninas. Deixa eu mostrar pra vocês um truque aqui que é pulo do gato. Vocês vão pegar uma massa marrom. Ou uma massa branca. Vão abrir. Bem fininha essa massa, tá? Vão deixá-la secar. O que que a gente vai fazer agora? Amor, aproxima aqui que eu quero ensinar uma técnica pra elas bem bacana. A Cátia tá falando aqui perfeição de trabalho. Ah, obrigada, minha querida. Ó, vou pegar aqui a minha massa. Só tenho massa aqui, tá, gente? E vou fazer essa portinha. Olha que portinha linda, incrível. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Peguei uma estaquinha. Ou você pode pegar um palito de dente. E você vem aqui assim, ó. Fazendo várias marcações. Não precisa ser uma marcação igual, tá, meninas? Pode ser assim, ó. Pode ser assim, tá? Vocês estão vendo, meninas? Meninas, compartilhem, tá? Pra mais pessoas poderem verem. Pra gente conseguir levar essa aula aí pra mais amiguinhas, tá? A gente tá recebendo esse congresso aqui. Foi uma honra pra mim receber esse convite da Aline. Então, vamos lá, compartilhar. Vocês estão conseguindo ver essa profundidade? Mostra aqui, amor, a profundidade. Deixa eu colocar... Deixa eu pegar pra vocês um corantezinho. Só um minutinho, gente. E eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz essa portinha, tá? Eu tenho aqui um cortador, tá? Cortador, meninas, oval, tá? Ó, pra vocês verem na minha mão o tamanho desse cortador. Ó. A palma da minha mão, mais ou menos, tá? Tem um cortador. Eu vim aqui. Vocês podem usar um rolinho marcador de pasta. Mas pra você que tá começando nessa área de confeitaria, o material de confeitaria, ele é bem caro, né? Então, pra você que tá começando e não tem aí, né? Tanto investimento e tanto lucro pra poder investir, a gente tem uns pulos do gato aí que a gente ensina. Vou pegar uma base de isopor bem baratinha. Deixa eu só tirar essa pasta daqui, ó. Vocês viram que ela não gruda, tá? Essa massa que eu tô usando, essa pasta americana, é a da Air Color. Vocês podem usar uma Valéria também. Ó. Vou fazer aqui um cortezinho embaixo. E eu tenho aqui diluído, meninas. É isso aqui, ó. Isso aqui é corante com água, tá? Eu fiz só... Peguei aqui, tipo, meia colher de chá de água, mergulhei a pontinha do pincel no corante e agora eu vou pintar aqui, ó. O que é essa? É marrom mesmo? É marrom. Marrom chocolate. Qualquer marca de corante serve. Essa que eu tô usando é a da Mago, mas vocês podem usar Iceberg, pode usar Mix. Olha que efeito incrível que dá na sua massa. Olha que técnica legal que dá na sua massa. Isso é uma matéria rústica, né? Isso, um bem rústico. Mas olha como que fica bonito. Meninas, compartilhem aí, tá? Pra essa live chegar aí, alcançar bastante amiguinhas. Tá na hora do almoço, faz, aguenta mais um pouquinho. É, aguenta mais um pouquinho. Aí o resultado vai ficar muito legal, viu, gente? Vale a pena vocês... O corante gel líquido? O corante gel líquido. É o corante gel, tá? A gente pode dar um presente pra elas. Pegar todas as perguntas, montar um e-book. Isso mesmo. Quem manda a gente o e-mail, a gente manda... Exatamente. Meninas, vamos fazer isso? Vamos montar um e-book? Entra lá no site que eu vou fazer um e-book exclusivo pra vocês. Olha que graça, gente, que ficou. Que marcadinho, que lindo que ficou. Agora vocês vão deixar isso aqui secar, tá? Pessoal, vou pegar as dúvidas todas de vocês que eu não consegui responder agora. Vou montar esse e-book e vou mandar ele gratuitamente pra vocês. Eu tô falando que parece madeira de verdade. Olha, a intenção é essa mesmo, viu? Ó, três opções. Ou o e-mail no site, mandar inbox na sua página ou no seu WhatsApp. Isso mesmo, meninas. Fala aí, galera. Sendo que que eu prefiro que vocês, ó... Vou dar três opções pra vocês com e-book de dúvidas dessa aula, mais o receio exclusivo do pão de mel e do doce de leite artesanal. Porque eu não uso lata de leite condensado cozida, o meu doce de leite é diferente, e eu também não compro leite condensado industrializado. Por isso que o meu pão de mel dura só três dias. Porque eu tenho um pão de mel um pouco mais diferente. Foi isso que me destacou e me fez chegar em grandes TVs, pra poder dar aula, pra poder fazer vários trabalhos pra eles também, né? Então, olha aqui, pessoal. Vou fazer um e-book tirando as dúvidas, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar pra vocês por e-mail, tá? Na próxima semana eu mando. Só que aí vocês precisam entrar no site chefealessandraguilherme.com.br Vocês entram lá no site e vocês deixam o e-mail de vocês lá, tá bom? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá atrapalhando algum áudio? Não, 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 o corante é gel? O corante é gel, tá? Vocês podiam usar o líquido? Pode, mas o líquido vai ter uma cor específica e eu não vou conseguir chegar nesse tom aqui que eu quero. Aí, meninas, isso aqui tá meloso, tá? Vocês viram que tá meloso? Ó, vai deixar secar de um dia pro outro, pra ficar bonita assim, que nem essa porta, ó. Que parece um vernizinho, tá? Olha como é que ficou. Essa aqui eu fiz de madrugada, viu? Fiquei preparando cada detalhe aí pra vocês. Agora eu vou colar, ó. Aqui, meninas, é a nossa portinha. A Jaqueline Silva tá louca por essa receita de doce de leite. Ah, você vai gostar, viu? Ó, deixa eu só ver. Vai lá e manda um e-mail pra gente. Ó, eu vou passar aqui um... Não. Pode dar um up, gente, mas compartilha e entra lá no site, tá? A gente já tá ouvindo, é maravilhosa. Oi, Alê, tudo bem? Ela falou, Alê, que lindo. Gente, eu brinco com a comida. Eu acho que a minha mãe também tá assistindo aí. E ela fala pra mim que hoje eu brinco com a comida. E que ela não acredita. Que nem... A Aline tá com ciúme, eu também quero. Quem não sabia? Ah, um beijo, Aline. Ah, você merece dois, viu? Porque, nossa, a oportunidade é que você deu aqui pra gente, né? Um beijão, viu, minha querida? A Aline é uma querida, viu, gente? A Aline quem que já pode ficar muito bela. Vocês duas são queridas. Ah, e tem tantas outras amigas que são queridas também, que, nossa, a gente for falar todas, a gente vai ficar até amanhã. Gente, deixa eu fazer um negócio aqui que eu quero fazer pra vocês com muito amor. Eu quero fazer um lago aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou só colocar aqui, ó. Aqui que eu tô usando um gelzinho de brilho pra colar. Mas vocês podem usar com a linha de CMC. A Rosa Elenil tá deixando mil beijos. Ela vai ter que sair porque ela vai servir os patrões dela. Tá bom, minha querida. Mas na noite ela te manda o ar. Pode mandar. E aí vai ter um link lá, tá? A Aline vai deixar a live aqui disponível. Bom trabalho, ela vai servir pros patrões. Bom trabalho, viu, minha querida? Ó, lembra as bolinhas que a gente fez? É uma bolinha simplesinha mesmo que a gente fez, ó. Uma pedrinha. Obrigada, viu, Alê? Isso. Obrigada. Alê, obrigada também pelo espaço que você dá pra gente, viu? Ó, vocês vão colando. Deixa eu colar tudo isso aqui, ó. A Joselma da Bahia disse que obrigada conseguiu me inscrever no site. Sou da Bahia. Ai, que bom, beijo. Joselma da Bahia. Meninas, compartilhem também pra vocês concorrerem ao site, tá? E, gente, correm lá na minha página. Alê também vai colocar aqui. O pessoal da Forbetter vai colocar aqui pra vocês também. O link é fixado. Coloca o link lá, Alê, depois pra mim. Do curso de amanhã que ainda a gente consegue se inscrever. Consegue participar. No site tem mais, né? O curso de kit festa. Gente, é que eu tô usando. Açúcar colorido, tá bom? Olha aqui, ó. Joguei aqui um açúcarzinho colorido. E vou colocar, gente, pegar uma pasta branca. Vou sovar a pasta americana branca. Vou abrir. Meninas, é melhor vocês irem lá no site, tá? E colocar o e-mail de vocês, tá bom? Tem alguma dúvida aí, amor? Alguém falando? Deixa eu ver. Ó, vou abrir aqui. Tô com outro cortador, tá, ó. Tamanho mais ou menos de uns três dedos de comprimento. Qual é a Dalva? A Dalva tá perguntando como embala a coisa mais linda dessa. Ah, numa caixa transparente, Dalva. Se não, não tem jeito. Ou papel celofane, isso mesmo. Ó, meninas, quero mostrar pra vocês com carinho algo que diferenciou o meu trabalho. Eu quero dividir com todas vocês, tá? Vocês viram que quando eu cortei, ó, ficou aqui uma rebarba. Deixa eu pôr um fundo aqui, amor, pra ver se elas conseguem ver. Tá dando pra ver a rebarba? Mostra aqui pra elas. Eu quero que elas vejam o defeito pra mim tirar. Ó, tem uma rebarba aqui, tá? Gente, eu odeio isso aqui, ó. Essa rebarbinha que fica. Então, vamos tirar ela, ó. Eu tiro sempre assim, ou com uma estequinha, ou com o dedo. Porque isso diferencia muito o seu trabalho da confeiteira do lado. A gente sempre tenta o trabalho com perfeição. Mas o que te faz destacar hoje no mercado? É um trabalho realmente de qualidade. Então, ó, tirei a minha rebarba. Vou pegar uma esteca, qualquer ou a faca. Vamos fazer uma marcação aqui assim, ó. Outra marcação aqui. Pra gente fazer uma janelinha. Que é isso que eu queria. Então, vou virar pra cá. A minha janelinha. Meu ovinho. Gente, até eu tô com dó de comer esse ovo. Juro pra vocês. Tem trabalhos que eu faço, que eu fico olhando. Depois vocês entram lá na minha página, Chefe, Alessandra e Guilherme. Que eu faço com tanto amor, gente. Tanto amor. Que eu fico olhando e depois eu fico com dó. Dó de cortar. E os clientes falam isso pra mim, viu? Ah, eu fico com dó de cortar. Fico com dó de comer. E dá dó mesmo. Olha que graça, gente. Aí, eu vou usar, pessoal, um recorte de papel arroz, tá? Esse recorte que eu tô usando aqui é de papel arroz do Laboratório Criativo Rafaela. Ela também chama Alessandra. Um beijo pra você ali. Ela sempre disponibiliza os papéis pra mim. Vocês podem depois entrar lá na minha página, que eu mando o link também. Vai ter lá, sempre tem na minha página. É o Laboratório Criativo de Papel Arroz Rafaela, tá? Eu vou colocar aqui um Feliz Páscoa. Vou colar também esse Feliz Páscoa com chocolate. Porque eles têm um papel premium. Que é um papel que você pode realmente comer. Não é um topper que não é comestível. Ele é um topper totalmente comestível. Porque é papel arroz. Eu vou colocar uma borboletinha em cima da minha casinha aqui de pão de mel. Porque eu sou cheia do sufru. Então, eu acho lindo. Eu acho que quanto mais detalhes a gente colocar no nosso trabalho, mais a gente valoriza. E mais a gente encanta nosso cliente. Porque, gente, um trabalho desse é um trabalho totalmente artesanal. É a mesma coisa que você vender um bolo personalizado. Você não vende um bolo. Na verdade, você participa de um momento da vida do cliente. O cliente nunca mais vai te esquecer. Eu vou fazer, pessoal, semana que vem, o aniversário da Mara Maravilha. Eu vou fazer os doces finos. Depois vocês entram lá no YouTube. Vocês vão ver um videozinho, né? Que a gente estava conversando. E eu estava conversando isso com ela, né? Sobre o amor que a gente tem, né? Que o nosso cliente, ele sempre vai lembrar da gente pela doçura que a gente deixou na vida dele, né? Ó. Vou montando agora um jardinzinho. Tô colando aqui com chocolate. Alema, quem vai sair com o almoço agora? Pede pra ela deixar o e-mail em box, no site ou no WhatsApp. Isso mesmo, meninas. O e-book e a live vai ficar na live. Compartilhe, meninas. Você que vai sair pra almoçar, antes de você almoçar, você compartilha essa live. Entra lá no site, que é www.chefalessandragilherne.com.br. Deixa lá o seu e-mail, pra você não perder essa receita, pra eu não perder você também, né? E eu poder mandar também pra vocês as atualizações, mandar as receitinhas, incluir vocês num grupo que a gente tem exclusivo de suporte lá, de apoio aos alunos. Porque não tem nada mais chato do que você tá perdido lá na sua receita, não tem ninguém pra te ajudar, né, gente? Ó. Eu tô terminando também aqui. www.chefalessandragilherne.com.br A Dau, tá falando da Alessandra Guilherme, amei o carinho e o respeito que você tem. Ah, gente, olha, eu acho que recíproco com vocês, e eu tenho só que agradecer. Porque eu falo, se a gente chegou, né, eu falo de família, porque a gente trabalha em família. Se a gente chegou aonde a gente chegou, é graças a vocês, foram graças a minhas clientes que reconheceram o meu trabalho. Graças a você, aluna, que vem fazer um curso comigo, tanto online quanto presencial. E a gente tem curso online de tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Ah, gente, dia 6, eu vou estar na... Dia 6 ou dia 5? Dia 5, eu vou estar na Rede Vida, na Cláudia Tenório, ensinando vocês uma receita com peixe, viu? Pra vocês aí que... Também faço bufê. A gente também trabalha com bufê. Então também tem esse serviço de salgado. Isso mesmo. Segredo da coxinha. Ai, meninas, eu vou contar pra vocês no curso de que te festa o segredo da coxinha. Porque não tem nada pior no mundo do que você comer uma coxinha com gosto de frango, mal frita, né? Que cola no céu da boca, né, amor? Isso mesmo. Então, eu vou dar pra vocês uma receita exclusiva também no meu curso, tá? De que te festa, que começa amanhã e o dia do... De você que quiser participar, já tá aí. E ele tá num valor, gente, super promocional. Porque é um baita de um conteúdo apenas por R$180,00 se for no cartão. E se ele for à vista, no depósito, vocês podem chamar no WhatsApp também, que eu passo a conta. É... Onze nove sete meia sete meia três meia onze. O curso começa amanhã, mas se você não tiver online, não tem problema. Porque as aulas vão ficar disponíveis pra você também. Vai ter um grupo... E a gente tem um grupo de marketing também que vai ensinar a vender. Vocês a venderem, né? O último dia do curso, a gente vai ensinar vocês a venderem o produto de vocês. Pessoal, aqui eu tenho... Fiz mais uma gracinha, ó. É a última, tá? Eu prometo. Tem bastante gracinha no nosso doce, bastante doçura, bastante amor aqui no nosso docinho. Ah, vamos tirar ele daqui então, né? Ah, vou colocar, na verdade, ele pra receber aqui o pessoal. Na verdade, as abelhinhas, né, gente? Porque é uma casinha toda de... É um ovo de pão de mel. E ele tá tão recheado dentro que vocês não fazem ideia de como ele tá recheado, tá? Tá bem recheadinho esse ovo. Pessoal, compartilhem, viu? Compartilhem. Ó, prontinho, finalizei. Vou colocar aqui só mais uma abelhinha. E vou virar aqui pra mim, virar pra vocês. Vou colocar mais uma abelhinha aqui no teto. Gente, olha que graça que ficou. Terminei aqui o nosso trabalho. Olha só, né? E deixa eu colocar aqui uma anteninha, que é nada mais é do que um floquinho de brigadeiro. Lá caiu. Olha. Dá uma olhada, meninas. Trabalho finalizado. Um trabalho aí que vocês podem, né, venderam uma média de 150, 200 reais uma base assim, tá? Ah, e eu tenho, meninas, ó. Só pra finalizar também, esqueci de pular. Tem um ganache aqui, ó, colorido, que eu coloquei no bico. Vamos colocar aqui, ó. Só pra fazer um acabamentozinho, um matinho. Isso aqui é uma ganache colorida, tá? Lê, depois repetiu o valor, que elas podem ter que... Ah, tá. É uma média de 150 a 200 reais, dependendo da região que vocês estiverem, tá? E, meninas, compartilhem, tá? Pra empresas também, pra padaria, pra buffet. Vocês viram que, assim, eu acho que os detalhes enriquecem o nosso trabalho e fazem a diferença aqui pra gente também, né? Vamos colocar aqui, ó, mais uns detalhezinhos e finalizei, meninas. Como embala com segurança? Ah, tá. Como que a gente embala, meninas? Ó, a gente pode colocar um silofane aqui embaixo, tá? Colocou o silofane embaixo, abrigo, fechou ele aqui em cima, ele vai ficar aquele lação aqui, assim. Fez um laço, coloca um lação. Dá pra transportar ele super bem, ó. Só que eu aconselho vocês, ó, ó como ele fica firme, como ele fica durinho, tá? A gente não vai sacudir, né? Mas essa base, o que segura o ovo aqui é essa base que a gente já deve forrar um dia antes, tá bom? É, preço final do ovo, uma média de 150 a 180 reais, dependendo da região que vocês estiverem, tá? Peso, vamos pesar ele, gente? Ele deve estar mais ou menos, eu acho que a balança quebrou, né? É, eu tô sem a balança aqui, viu, gente? Ele vai, ó, pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu coloquei aqui, ele tá pesando mais ou menos um quilo, no total, tá? De pasta, de chocolate. Ah, o que a gente pode colocar também nele, ó, é o pó de decoração pérola. Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó, que nada mais é do que aquele glitter comestível, que vai dar toda uma diferença em cima do nosso ovo. Olha aqui, que lindo. Ah, vamos pôr na água, gente, ó, nossa aguinha aqui, ó, pra ela ficar bem com cara de água mesmo. Só o ovo pega quanto? Ah, tá, só o ovo, ele vai dar mais ou menos umas 750 gramas. só o ovo, tá? Ai, que lindo. E olha aqui, meninas. Meninas, compartilhem, tá? Antes de eu finalizar aqui com vocês, compartilhem com as amiguinhas poderem ver também. E não deixem de conferir os nossos cursos. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida a mais. Consegui terminar de ver hoje. Alessandra, obrigada, parabéns pelo seu trabalho, amei conhecer você. Eu também, meninas. Carmen, um beijo, viu? Qual o bico você usou? Ah, tá, eu usei o bico chuveirinho, deixa eu ver aqui, da Wilton. Deixa eu ver o número dele. 234, tá? Esse é o Wilton 234, isso aqui é uma ganache em ponto de bico, tá bom? E também a gente dá nos cursos, tanto online quanto presenciais pra vocês também. Tá? Deixa eu ver se vocês têm mais alguma dúvida. Encantada, parabéns, tão boa vontade de ensinar. Obrigada, Cris. Eu faço tudo com muito amor mesmo, viu, Cris? Bastante amor aí, a gente tem que florir o mundo, né? Quem não pegou com o Néstor Tostal vai ficar online e pra deixar o e-mail pra gente mandar o e-book de todas as perguntas que foram feitas. Isso mesmo, meninas. vou fazer um e-book de todas as perguntas que foram feitas e vou mandar pra vocês por e-mail. como que vocês vão fazer pra poder pegar o e-mail, tá? Vocês não deixam aqui. Vocês entram no meu site, que é o www.chefalessandaguilherme.com.br e lá você vai fazer um cadastro bem rapidinho. Só coloca o seu e-mail, coloca o seu WhatsApp, até por segurança pra vocês também, né? Pra vocês não deixarem o e-mail e o WhatsApp exposto aqui em rede social, né? É só eu que vou pegar esse e-mail, que vocês colocarem lá, né? Porque é uma segurança pra vocês. Eu vou mandar essa receita exclusiva do pão de mel e vou mandar a receita exclusiva também do doce de leite, que é o doce de leite artesanal que eu uso. Lembrando que esse doce de leite, esse pão de mel, foi parar aí nas grandes redes sociais. Até o dia que eu levei na Rede Record, no Balanço Geral, e o... aquele senhorzinho lombarde, né amor? Ele tava... A gente tava no meio da festa, mas... na minha carreira. Por isso que eu vim dividir isso com vocês. Né? Essa... Esse amor todo eu quis dividir com vocês. Então vou mandar essa receitinha pra vocês, exclusiva lá por e-mail. E vou sortear também, pessoal, pra você que compartilhou a sua live, deixou o seu e-mail lá, tá? Você que compartilhou a live, deixou o e-mail lá e comentou aqui. Eu vou sortear pra vocês no dia 27, pessoal da For Better, que é a minha assessoria. Vai sortear pra vocês um site, tá? Pra vocês saírem aí, pra vocês conseguirem aparecer. E cursos, pessoal, tenho vários cursos online, presencial. Tenho o curso de pasta americana, curso de bolo também, curso de blindagem de ganache, curso de salgados, que a gente também tem um buffet domicílio. Vários cursos eu tenho, já disponíveis pra vocês assistirem. O curso de páscoa, que tá chegando agora também, já tem aí disponível pra vocês assistirem. E tem o curso de amanhã, que esse é o curso, gente, que ainda tem vaga. E é um curso online, que eu vou fazer ao vivo com vocês. Vão ser quatro dias bem tensos de aprendizado, onde eu vou ensinar não só como você faz um bolo legal, pra você vender um bolo de kit festa, mas pra você que faz um bolo, aprender a fazer um bolo, pra você aprender a fazer doce, fazer salgado. E o último dia vai ser incrível, que vai ser na semana que vem, segunda e terça, né? O curso vai ser depois de amanhã e na sexta. Aí a gente para no sábado e no domingo, porque eu tenho aula presencial. E aí a gente vai voltar aí na segunda e na terça. E aí na terça e último dia, eu vou dar as estratégias de marketing, estratégia pra você precificar, pra você fugir da concorrência, do, ah, a colega do lado vende mais barato, o que a gente faz. É. As pessoas não valorizam o trabalho, né? Eu vou ensinar como fazer vocês se valorizarem, o caminho das pedras, pra vocês encontrarem, né? Os clientes certos de vocês. É aquele cliente que não tem cliente errado. A gente pode atender todos, mas é aquele cliente que realmente valoriza o seu trabalho. Que você estudou, você se especializou, você precisou investir em curso também, né? Você não dorme e acorda sabendo modelar tudo, sabendo fazer tudo, né? Então a gente precisa aí se especializar, tá bom? Fala que é online pro seu pessoal. É online, meninas. Falando que precisa muito de curso lá. Ah, vou fazer sim, viu? Meninas, esse curso é online, tá bom? Tá disponível e vocês vão poder ver as aulas quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Meninas, eu vou ler com calma os comentários de vocês, vou tentar responder aqui na live. Você que ficou comigo até agora, né? Eu agradeço muito você que ficou comigo. E você que também tá assistindo a live, um beijo pra vocês, tá? Aline, muito, muito obrigado, tá bom? Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um beijo e fiquem com Deus.